Quando a gente está falando de um universo de 23 milhões e 500 mil kits, e a gente fala de 7 milhões de reserva estratégica, então a gente está falando de mais ou menos 33% do total. Quando a gente vê a realidade do nosso país, que a gente tem um monte, uma realidade de subnotificação absurda, a pergunta é, hoje, olhando, esse planejamento foi equivocado? Essa reserva estratégica foi hiperdimensionada? E uma pergunta e um questionamento que o doutor Luizinho já fez, e que foi a segunda fragilidade que me deixou chocadíssima, é assim, quem foi o responsável por esse planejamento, por essa organização de distribuição? E a resposta que o nosso convidado Arnaldo deu, inclusive com toda a transparência que eu cumprimento, é assim, não tem memorial de cálculo, não tem registro, não tem memória, então a gente percebe que nós temos fragilidades aqui muito, muito sérias e graves, e aqui não é só achar culpado, só responsabilizar, porque isso nós temos que fazer. A nossa deputada Carla aqui falou claramente, a gente está falando de dinheiro público, então tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser claro, a gente tem que ter continuidade dos processos, e quem fez antes tem que responder, tem que esclarecer e tem obrigação de passar para o seguinte, porque o que acontece normalmente é que aqui, além de faltar gestão, falta responsabilização e falta continuidade, e eu não estou, não é nenhum demérito aos que estão trabalhando, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde, a Anvisa, a Conas, a Conazen, estão presentes, nós temos quadros super competentes, a questão é como a gente esclarece o que aconteceu e não deixa isso de novo ser recorrente, porque isso é uma coisa recorrente no nosso país, esse desperdício de dinheiro, isso é problema de todos nós, falta cuidado, falta atenção, falta continuidade, e para melhorar esses processos, nós temos que falar abertamente sobre isso, então eu realmente quero que a gente faça, chame a Segini, Opas, essa pessoa que fez o planejamento, porque esse esclarecimento precisa ser dado, tá certo? Então eu agradeço bastante, porque o nosso país paga muito caro, e a gente precisa mudar esse quadro. Então eu agradeço imensamente aos nossos convidados, muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.